A palavra é a do Roberto Equião. Presidente, a senadora Ângela Portela, aqui ao meu lado, me passa, através do seu computador de mão, seu iPad, uma informação preciosa. A empresa paranaense Paraná Pesquisa, que faz pesquisas nacionais, acaba de publicar uma pesquisa sobre a necessidade absoluta das eleições diretas, que tem o apoio de 90,6% dos brasileiros entrevistados. Nós temos que atender a esse apelo. E nós não estamos fazendo uma inovação constitucional. Nós estamos regulamentando a eleição. E esse Congresso Nacional, tão criticado por estar submetido a financiamentos da JBS, da Odebrecht, estará, através do recurso à eleição direta, simplesmente entregando ao poder original, que é o poder popular, a possibilidade de pôr um fim a esta anarquia do nosso sistema e a esta absurda imprevisibilidade que nós vivemos se a solução for deixada ao Congresso Nacional. Então, sem mais delongas e esperando que seja levado imediatamente à votação também, o meu voto atende o clamor popular e a legitimidade de uma modificação que não é constitucional, mas é uma eleição pela qual o Congresso Nacional abrirá mão do seu colégio eleitoral para o poder original, que é o poder popular. O povo tem que retomar a condução dos destinos do país. Obrigado, presidente.